Ô, Lua, que eu posso brincar com os amigos? Claro que pode, mas toma cuidado com esse bulaco, tá bom? Tá bom, Lua. Davi, pega a bola, por favor. Tá bom, já vou pegar. Hein? Sofia, pega a bola. É a minha mãe, eu tenho que ligar o celular pra atender. Eu vou atender, tá bom? Alô, quem é você? Ah, você, eu vou, eu vou, eu vou pegar minhas coisas e já volto, tá bom? Tá bom, beijo, tchau. Davi, eu vou pegar as coisas e já volto. Sofia, volte aqui, você me brinca a nós. Calma, eu já volto, hein? A Sofia não quer voltar. Agora eu vou ficar triste. Ah, ela vai chegar tudo bem. Temos o Davi que tá chorando pra Sofia. Davi! O que foi que aconteceu? Por que você tá chorando? Isadora, mas não sem querer. A Sofia, ela quer mais um pouquinho. Você tava tudo bem? Espera, eu tenho que ligar pra Sofia. As aventuras da Isadora. Clique no meio. No mercado condor. Davi, o Davi, com o R. As aventuras da Isadora. Alô, Sofia, você precisa de ajuda. Corre aqui. O que foi, hein? O Davi, ele tá muito triste com você, hein? Ok. Vamos, vamos tirar esse giro daqui. Vamos para outro lugar. Gente, tem uma caverna escura. Entra aqui. E agora, o que o remoto vai fazer? Uh-oh. Ah! Ah! Estão caindo, estamos caindo. Rápido, eu não quero a minha mãe. Eu também eu quero. Mamãe, papai. E eu também eu quero todos. E agora, vamos cair aqui. Pessoal, lá vem o carro. Uh-oh. Ah! Ah! Uau! Estamos no céu. Uau, parece super legal. Ô, gente, a gente tá chegando pro espaço, hein? É verdade. Cuidado, pessoal. Segura firme que o Tornelor vai explodir. Não, não, não. Ah! E agora, estão dividindo. A gente tá caindo. Chegamos. E agora, a gente vai morrer. Vocês grudaram, é? Tornam, tão, tão.